Olá, Fabrício Venecio aqui. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da série Os Segredos da Mente Milionária. Hoje nós vamos entrar no 15º arquivo de riqueza, que diz o seguinte As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Os dois primeiros parágrafos eu vou ler na íntegra aqui, que já dá uma ideia clara do que ele quer dizer. Se você é como a maioria das pessoas, cresceu programado para acreditar que tem que dar duro para ganhar dinheiro. São boas as chances, porém, de que tenha sido criado sem o condicionamento de que tão importante quanto isso é fazer o seu dinheiro dar duro para você. Não resta dúvida de que trabalhar muito é importante, mas somente isso nunca o tornará rico. Como eu sei disso? Observe o mundo real. Existem milhões, não, bilhões de pessoas que se matam de trabalhar, sumam a camisa durante todo o dia e até a noite. São todas ricas? Não. A maioria delas vive na Pindaíba ou quase lá. Por outro lado, quem você vê flanando pelos clubes de alta classe de todo o mundo? Quem passa as tardes jogando golfe ou tênis e velejando? Quem curte os dias fazendo compras e as semanas gozando férias? Os ricos, é claro. Portanto, vou ser direto. A ideia de que é necessário trabalhar duro durante toda a vida para ficar rico é besteira. Então, logo nesses dois primeiros parágrafos já dá para ver realmente qual é a ideia que ele quer passar aqui, especialmente essa frase final aqui, já um resumo. Pulando dois parágrafos aqui, o próximo que eu marquei diz o seguinte. A minha experiência diz que, de fato, é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Para as pessoas ricas, no entanto, essa é uma situação temporária. Olha só, presta atenção nisso. Para as pessoas ricas, no entanto, essa é uma situação temporária. No caso de quem tem uma mentalidade pobre, é permanente. Os ricos entendem que é necessário suar a camisa até que o seu dinheiro comece a trabalhar duro o bastante para ocupar o seu lugar. Eles acreditam no seguinte. Quanto mais o seu dinheiro trabalha, menos eles terão que trabalhar. Pulando um parágrafo aqui, o próximo diz assim. No jogo do dinheiro, muita gente não faz a menor ideia de quanto custa vencer. Qual é a sua meta? Quando você vence o jogo? Você está julgando para o gasto, para ter rendimentos de 30 mil reais por ano, para ficar milionário ou para ser um multimilionário? O objetivo do jogo do dinheiro que ensino é nunca ter que trabalhar novamente, a não ser que você deseje fazer isso. E nesse caso, que seja por opção, não por necessidade. Antes de continuar aqui, olha só esse tipo de mentalidade. É quase impossível você ver as pessoas terem esse tipo de pensamento. Olha, nunca ter que trabalhar novamente, a não ser que você deseje fazer isso. Se a gente for na rua aqui e comentar isso aqui na rua, o pessoal vai xingar, vai achar que é loucura, como se isso não existisse. Continuando aqui. Em outras palavras, a meta é tornar-se financeiramente livre, tão rápido quanto possível. E a minha definição de liberdade financeira é simples. É a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar nem depender do dinheiro de alguém. Mas como que isso é possível, né? No próximo parágrafo ele diz aqui, olha. Observe que há uma boa chance de que o estilo de vida que você almeja custe caro. Consequentemente, para ser livre, você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. Para vencer no jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar pelo estilo de vida desejado. Em suma, você se torna financeiramente livre quando o seu rendimento passivo excede as suas despesas. Então o objetivo aqui, o objetivo principal do livro, além da mudança de mentalidade, de eliminar os paradigmas, dá para ver muito claro que é que é essa ideia aqui, né? De você... Ah, qual o estilo de vida que eu quero? Tal. Quanto que custa ter esse estilo? Ah, custa tanto. O objetivo aqui é você ter uma renda passiva que cubra esse estilo de vida, esse valor. E assim, isso para alguns pode fazer mais sentido, para outros menos. Mas eu vou te dar um exemplo aqui, só para se isso aqui não faz muito sentido para você, como que isso seria possível, né? Então, um exemplo. Vamos supor que o estilo de vida que você quer ter, você, com 5 mil reais, você vive do jeito que você quer, por exemplo, com 5 mil reais. Como que você consegue uma renda passiva? Aqui ele vai até detalhar mais, mas uma forma, por exemplo, seria tendo um milhão de reais no banco. Se você tiver um milhão de reais no banco, aí eu estou fazendo aqui sem fazer uma conta e tal, porque aí teria juros sobre juros, mas fazendo uma conta simples aqui, vamos dizer que um rendimento médio aí do Tesouro Direto ou de algumas outras aplicações fora a poupança, esteja em 0,5% ao mês. Então, fazendo uma conta aqui simples, né? 0,5% de um milhão é 5 mil reais. Então, se você tiver um milhão de reais investido em alguma estratégia dessas, você pode fazer essa retirada de 5 mil reais por mês. Então, você não precisaria trabalhar e manter o seu estilo de vida. A ideia aqui é essa, tá? Aqui eu estou dando só um exemplo. Continuando aqui, ele diz assim, olha, identifiquei duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimentos que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimento, assim como hipotecas e outros ativos que se valorizam e têm liquidez. Então, esse caso que eu falei aqui se encaixa nesse estilo, é o dinheiro que trabalha para você. Mas tem um outro estilo, olha, a segunda grande fonte de rendimentos passivos é o negócio que trabalha para você. São os rendimentos contínuos de negócios cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, como aluguel de imóveis, royalties de livros, músicas e programas de computador, licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos e marketing de rede ou multinível, para citar alguns. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Volto a dizer, é uma questão de energia. A ideia é que o negócio e não você funcione e produza valor para as pessoas. Sobre esse segundo ponto aqui, eu já falei, acho que há dois vídeos atrás, de uma forma que eu particularmente acho fantástica, que é aqui relacionado ao marketing digital. Você pode tanto vender algum conhecimento que você tem de forma sistematizada, através montando um curso ou um infoproduto. Ou então, se você não tiver nenhum tipo de conhecimento desse tipo, um exemplo, existem várias outras coisas que você pode fazer, mas um exemplo é trabalhar como um afiliado. Alguém que ajuda pessoas que têm cursos a vender esses cursos e recebe uma boa comissão por isso. Eu já deixei e vou deixar aqui novamente um link para você saber mais sobre esse tipo de mercado, se porventura você tiver interesse. Mas esse mercado do marketing digital funciona exatamente no que ele diz aqui, olha, um negócio que trabalha para você. É óbvio, é claro que você existe ali, principalmente no início, uma força, um empenho que você tem que fazer, mas depois as coisas vão se tornando mais sistematizadas. Aqui é um exemplo. Como ele falou aqui, tem aqui também no Brasil, é muito forte a questão do marketing multinível. Enfim, essas são ideias que se encaixam exatamente nesse passo aqui no negócio que trabalha para você. Falando mais sobre essa questão de negócios, pulando alguns parágrafos aqui, eu marquei um outro que diz o seguinte, olha. Sempre recomendo às pessoas que escolham um negócio em que a geração de fluxos de rendimento passivo seja natural e relativamente fácil. Olha só, olha. Quando elas estão atuando num campo que não propicia isso, a minha sugestão é que mudem de área ou de atividade. Isso é importante, sobretudo, numa época em que muitos profissionais são prestadores de serviços pessoais e têm, portanto, que estar presentes para ganhar dinheiro. Não há nada de errado em estar no ramo de serviços pessoais, a não ser o fato de que, se a pessoa não montar o seu próprio cavalo de investimento bem cedo e cavalgar excepcionalmente bem, ficará presa na armadilha de precisar trabalhar para sempre. Então, o que ele quer dizer aqui? Olha só, é muito claro. Quando elas estão atuando num campo que não propicia isso, a minha sugestão é que mudem. Isso, o quê? Esse tipo de negócio automatizado, entre aspas. Ou, enfim, algum negócio que não dependa necessariamente de você estar ali presente. Essa é a ideia. E a sugestão, e às vezes, a gente quer uma forma mágica. Ah, não, eu não quero isso. Enfim, eu não quero ter um negócio. Então, ele fala aqui, olha. Então, o que você pode fazer? Se a pessoa não montar o seu próprio cavalo de investimento bem cedo e cavalgar excepcionalmente bem, ficará presa na armadilha de precisar trabalhar para sempre. Então, basicamente é como se não existisse outro caminho. Ou você empreende em algo, ou então você começa a fazer investimento. E aí, a questão do investimento, tem até um outro livro que fala sobre isso, que ele chama A Via Expressa dos Milionários. Que com investimento, é óbvio que existem casos, é óbvio que existem casos, especialmente com investimentos mais agressivos, da pessoa conseguir ficar milionário assim e não demorar décadas para isso. Mas não é muito comum, não é muito comum. Então, quando a pessoa quer fazer isso no formato de investimento, tende a demorar bem mais. Tende a demorar bem mais. Mas é uma opção também. Então, o que você acha melhor? Ter um negócio desse estilo, ou então fazer um investimento? Aqui, como se não existisse outra opção. É claro, aqui considerando meios de trabalho e tal, sem considerar loteria e outras coisas assim do tipo. Bom, continuando aqui, pulando mais alguns parágrafos, diz aqui, olha, Para aumentar a sua riqueza futura, você terá que ou ganhar mais ou gastar menos. É óbvio, é óbvio, mas é tão óbvio que às vezes a gente tem dificuldade com isso. Não vejo ninguém com um revólver apontando para a sua cabeça e determinando em que casa você deve morar, que carro você deve ter, que roupas deve usar ou que comida deve comer. Você tem o poder de fazer escolhas. É uma questão de prioridades. Quem pensa pequeno opta pelo agora. E as pessoas ricas preferem o equilíbrio. Então, nesse ponto aqui, o que eu achei interessante? Ou você ganha mais ou gasta menos. Então, normalmente, o ganhar mais é um pouco mais difícil, né? O ganhar mais exige um esforço maior. Mas a questão do gastar menos, muitas vezes, o problema do gastar menos é o ego. É o ego. Como ele fala aqui, olha, ah, não tem ninguém apontando uma arma para a sua cabeça e falando onde você tem que morar, que carro você deve ter. Então, pode ser que pelo que você ganha, você tenha que simplificar. Pode ser que, por exemplo, a casa que você viva não seja compatível com a renda que você tenha. Você tem, por exemplo, que ir para uma casa mais simples, mas aí o ego fala, não, mas que isso, eu vou ir para uma casa. Ou então o carro, né? Cara, pode ser que você não tenha condição de ter um carro. Pode ser. E para algumas pessoas é um absurdo. Não, eu tenho que ter um carro. E pode ser que não seja o momento. Pode ser que ter um carro esteja atrapalhando completamente tudo. Então, esse ponto aqui eu achei bem interessante de que é essa escolha, né? Ou, se você quer melhorar, ou você ganha mais ou gasta menos. É óbvio que o ideal é as duas coisas. É óbvio. Mas, se tiver que começar por uma, a mais fácil é o de gastar menos. E falando sobre essa questão dos gastos ainda, vou pular um parágrafo aqui, que ele conta um caso aqui dos sogros dele e tal. Diz assim, olha, Detesto ser obrigado a lhe dizer isso, mas, quase sempre, comprar coisas para o prazer imediato não passa de uma tentativa fútil de compensar a insatisfação com a vida. Em geral, gastar um dinheiro que você não tem é a manifestação da vontade de viver emoções que já estão ao seu alcance. Essa síndrome é comumente conhecida como terapia do varejo. O gasto excessivo e a necessidade de gratificação imediata tem pouco a ver com o que você está efetivamente comprando e tudo a ver com a falta de satisfação na sua vida. Mas, é claro que, se o gasto excessivo não for motivado por suas emoções imediatas, ele provém do seu modelo de dinheiro. Então, pegando de novo sobre essa questão dos gastos, né? Muitas vezes, a dificuldade está exatamente nisso, né? A pessoa... O bem material ali, a pessoa, pelo menos, tem a ilusão de que ele vai suprir alguma necessidade emocional que ela tenha. Então, por exemplo, Ah, eu estava triste, eu estava não sei o que, eu fui e comprei um carro novo pra... Aquilo vai funcionar como se fosse uma droga, né? Pode deixar bem ali por um tempo, mas depois, emocionalmente, não vai ter benefício nenhum. Bom, vou dar mais um pulo aqui, que esse capítulo é bem grande, mas, para o finalzinho dele, diz aqui, olha, para reforçar, volto a dizer, a ideia é fazer o seu dinheiro trabalhar para você, tanto quanto você trabalha para ele. Para isso, é necessário poupar e investir, em vez de gastá-lo, como se essa prática fosse a missão da sua vida. Olha esse ponto. Chega a ser engraçado. Os ricos possuem muito dinheiro e gastam pouco, ao passo que as pessoas de mentalidade pobre têm pouco e gastam muito. Longo prazo versus curto prazo. Quem pensa pequeno trabalha para ganhar para o dia de hoje, enquanto as pessoas ricas trabalham para investir no amanhã. Os ricos compram ativos, coisas cujo valor provavelmente aumentará. As pessoas de mentalidade pobre adquirem passivos, coisas cujo valor, com toda a certeza, diminuirá. Quem é rico coleciona terras e propriedades. Os que têm mentalidade pobre juntam contas a pagar. Bom, aqui depois tem mais algumas coisas, mas aí nada de muito novo. É mais para reforçar essa ideia aqui mesmo. Então aqui no final ele faz uma declaração, ele sugere uma declaração, que nesse caso é o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. E cita aqui também três ações. Ação 1. Extrua-se. Assista seminários sobre investimentos. Leia pelo menos um livro sobre esse assunto por mês, além de revistas e jornais do setor financeiro, como Exame, Isto é Dinheiro, Gazeta Mercantil e Valor Econômico. Não estou lhe dizendo para seguir todos os conselhos dados por essas publicações, mas que se familiarize com as opções financeiras que encontrará. Escolha uma área para se especializar e comece a investir nela. Ação 2. Mude o foco do rendimento ativo para o passivo. Relacione pelo menos três estratégias com as quais você pode obter rendimentos sem trabalhar, seja no campo dos negócios ou na área de investimentos. Comece pesquisando e depois entre em ação com essas estratégias. E ação 3, essa aqui não é tão viável, não é viável para todo mundo, que é não espere para adquirir imóveis, compre-os e espere. Então, teve uma parte aqui que ele fala sobre investimento em imóveis, não foi uma parte que a gente aprofundou aqui. Beleza? Era isso sobre esse capítulo. Espero que tenha sido útil para você. Forte abraço e até amanhã no penúltimo vídeo aqui da série. Tchau, tchau.